E aí parceiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês, trago pra vocês aqui, é o Xiaomi Mi A1 que tá muito barato aqui na GearBest, galera. Vale a pena comprar. Ele tá por apenas R$672,00. É um aparelho muito bom, que traz aí 4GB de RAM, 32GB aí de memória interna e um zoom aí. A câmera com zoom, muito bom. Tira fotos excelentes aí. É um celular intermediário top de linha mesmo. E um celular intermediário bom demais, galera. O pessoal aí tá comprando bastante aqui o Xiaomi Mi A1. Mas aqui no Brasil tá saindo por mais de R$1.000,00, galera. E se você comprar aí, ó, durante até... antes dessas 27 horas aqui, ó. 27 minutos, no caso. Falta 5 dias e 27 minutos para acabar essa promoção aqui, galera. Então, muito importante que você compre antes da promoção acabar. Pelo link da descrição também, você vai ganhar aí uma diferença, tá ok? Link na descrição deste aparelho. Realiza a compra aí através desse link. E se você não sabe como comprar na GearBest, o link do vídeo também ensinando a como comprar aqui na GearBest tá na descrição, tá certo? Link também no card para você aprender a como comprar na GearBest. Então, basicamente é isso. Que é só trazer essa promoção aqui pra vocês e deixar vocês aí antenados, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí